Hello nível 2! How are you today? Eu espero que vocês estejam fine. Nível 2, today nós vamos aprender sobre os habitats, que são os lugares onde os animals moram. Então, primeiro eu quero saber se vocês sabem algum animal que mora no desert. Esse aqui é o desert. Tem algum animal que mora lá no desert? Hum, very good. Tem alguns animals que moram no desert. Por exemplo, o camel. Vamos repetir com a teacher? Camel. Very good. Tem também a snake. Yes, a snake mora no desert. Vamos repetir com a teacher? Snake. Very good. Esses são alguns dos animals que moram no desert. Lá no desert é very, very, very hot. É muito quente. Yes, e tem sand. Tem areia. Very good. Agora vamos aprender sobre outro habitat. Aqui nós temos arctic. Yes, o habitat arctic. O ártico, onde tem snow, onde tem neve. Yes. Que tipo de animal que mora lá? Very good. Temos o polar bear. Yes. Vamos repetir com a teacher? Polar bear. Very good. E nós temos também os penguins. E yes, os penguins também moram lá onde tem snow, onde tem neve. Very good. Muito bem. Agora vamos aprender sobre outro habitat. Vamos aprender sobre a jungle. A floresta, a selva. Yes. Vamos repetir com a teacher? Jungle. Very good. Que tipo de animal mora na jungle? Ah, very good. Nós temos alguns animals que moram lá. Por exemplo, o tiger. Yes. Vamos repetir com a teacher? Tiger. Very good. E temos também o lion. Yes, o lion também mora na jungle. Vamos repetir com a teacher? Lion. Very good. Muito bem. Agora que você já aprendeu alguns animals que vivem nesses habitats, você vai pegar o seu book journey, esse aqui, lá na page 40. Yes. Aqui na page 40 nós temos esses tree habitats. Temos o desert, o arctic e o jungle. E aqui embaixo nós temos eles também. Então o que você vai fazer? Você vai draw, você vai desenhar algum animal que mora no desert também. Lembra que a teacher falou do camel e da snake. Então você pode desenhar uma snake. Aqui no arctic, a teacher falou do polar bear e do penguin. Então você pode desenhar um penguin. E aqui no jungle, a teacher falou do tiger e do lion. Então aqui você pode desenhar um lion, ok? Não esqueçam de pintar o desenho bem beautiful e praticar bastante o nome dos animals, ok? Very good. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa atividade e se divirtam fazendo. Certo, nível 2? Vejo vocês na próxima aulinha. Kisses. Bye, bye.